As meninas superpoderosas e os meninos desordegidos fazem um casal. Esses dois são bonitinhos. Esses dois são meio indecidíveis, mas são bonitinhos. Esses daqui tem uma história meio dificultante. Sai coisa, cuida de mim. Esses daqui são muito fofinhos. Esses daqui são meio indecidíveis. Mas mesmo com essa indecisão, ainda rolam umas coisinhas, né? Nesse relacionamento, né? Do mesmo jeito, eles se amam de qualquer jeito. Sem coração ou com coração, é um amor suficiente pra eles dois. E pra todos que sabem disso, né? Ou a cara dos outros. Brincadeira, né? Oi, que nojo, é que... Oi, eu acho que eu vou desmaiar e me segura, Lidia. Mas você já caiu. Como eu vou te segurar? Como que a gente segura o chão?